E aí, seus doidos? Vocês estão bem? Hã? Então tá. Bom, primeiro já tem uma coisa que eu não entendo. Será que ouro é parente de cachorro? Porque tem uns que late. Pra começar, tem principalmente 12 coisas que eu não entendo. Que são português, matemática, arte, geografia, história, sociologia, filosofia, química, física, inglês e biologia, educação física. Me fudei. Não, brincadeira, só são 11. Mas tem algumas coisas por aqui que eu não entendo. O jeito que as pessoas falam e escrevem. Por exemplo, uma vez eu fui no mercado e eu falei pra moça. Moça, aqui, aqui, mercado, aqui, tem daquela bolacha? Aí ela disse, tem, mas tá faltando. O quê, minha filha? Ah, eu não entendi. Eu pensei, não, ela disse que a bolacha não existe, mas não tem no mercado. Só que aí eu ressaltei a palavra aqui, no mercado, e ela disse isso. Porra. Outra coisa que eu não entendo que me deixa puto da vida, mais puta do que eu já sou, é porque as pessoas insistem em escrever errado. Claro, ser humano erra, mas tem um limite. Claro, as pessoas mais velhas, sabe aí, não tem o livro, melhor acesso pra escola, mas porra, você acorda cedo todo dia e vai pra escola. Como é que você não sabe diferenciar mais de mais? Porra. O que é que eu ensino? Aulas com o Jogarabi. Mas, com o I, tá relacionado à adição, ou à intensidade. Por exemplo, eu queria mais comida do Réveillon. Jamar, sem I, é porém, entretanto. Por exemplo, eu faço vídeo para esse canal, mas eu sei que não vai fazer sucesso. Deu pra entender agora? Por que as pessoas dão vácuo, hein? Vocês que dão vácuo, você não tem Deus no coração? Tudo bem que você seja ateu, mas, né, você entendeu? Dói. Você fala oi pra pessoa, ela te dá vácuo. Será que é porque eu sou feio? É, eu acho que é porque eu sou feio. Porque eu sou feio. Não basta a pessoa te dar vácuo, ela tem que visualizar pra dar aquela facada no seu coração, que é pra você aprender a parar de ser trouxa. Custa você dar um oi ou responder a mensagem? Por acaso, vai cair o cu da sua bunda se você dar um oi ou responder, tentar ter uma amizade com a pessoa? Não vai. Eu acho que não vai. Outra coisa que eu não entendo é porque eu nasci feio. Sério, eu me pergunto isso. Tem vezes que eu vejo um cara bonito na rua e eu penso, ah lá, pega todas. O cara tá só andando e tá passando o rosto. Já tá me dando até tesão. Pegado, vem cá. Por que nossos amigos têm que curtir fotos antigas? O Facebook deve estabelecer uma coisa lá, que se sua foto passa de cinco meses, ela não pode ser mais curtida e nem comentada. Só que agora não é mais nem as fotos, são as suas amizades. Sei lá, fulano começou a amizade contra fulano. Uh, quem deixou passar ele fica uma traca. Quem na pausa é DVD. Quem tem dó é piano. Quem não pega é joado. Bom, é isso aí. Isso aqui foi só mais um vídeo merda pra variar. Porque eu vou voltar a estudar, porque as férias vão acabar, consequentemente, talvez o povo da sala internação. Eu vou voltar a estudar, por quê? Porque eu sou um escravo da escola. E além de eu estar ficando emprestada, eu vou devolver. Então talvez eu fique... Então talvez eu fique muito tempo sem fazer vídeo. Pra alegria de vocês. Então eu tô aproveitando esse tempo pra fazer vídeo de qualquer coisa. Se passar uma mosca e eu gostar, eu vou fazer um vídeo sobre essa mosca. Passou. Diz a lenda que pra conversar um ano bem, não é pulando as sete ondinhas, não é vestindo branco. É você se inscrever no canal. E dar um like no vídeo. Também você tem que me dar um like, por quê? Eu estou sem chatinho. Estou mais cheio ainda. Então eu mereço um like. Eu acho. Faz um vídeo também pra você. Então é isso. Se você me acha feio, você dá um like nesse vídeo. Se você me acha horroroso, você compartilha esse vídeo. Se você gostou, você também dá like. Se você não gostou, você compartilha. Tipo dizendo, ai, que bosta é essa. É isso aí. Falou. Tchau. Tchau.